Disparo pão do sol Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Obrigado Azul, 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 azul Azul, 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 azul Igreja asumônia O tempo não para É o cara, o cara é bom de grito que o Léo Jaime mandou Nós todos vimos para Montreux, na luta que precisamos de shore Para fazer um record com o MOBA, não tivemos muito tempo Frag sopa e os mortos, estamos no melhor lugar Frag sopa e os mortos, estamos no melhor lugar Sou da geração do desbunde Nunca tive saco para milico, desfile, gente com medo Todo mundo ficava paralisado, mudo, anestesiado Não dava para fingir que não tinha nada Para mudar alguma coisa a gente teve que gritar Se drogar, ir para a rua, enfrentar nossa própria fraqueza Era uma maneira de não se render De não ficar careca Careta Eu tô pedindo a tua mão, me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Migalhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Raspas e restos me interessam Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida, no embalo da rede Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo o amor que houver nessa vida E algum trocado pra dar garantia E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida Ser teu pão, ser tua comida Todo o amor que houver nessa vida E algum veneno antimonotonia É E se eu achar tua fonte escondida Te alcanço em cheio o mel e a ferida O corpo inteiro feito um furacão Boca, nuca, mão e a tua mente não Ser teu pão, ser tua comida Todo o amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria Todo dia insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Hum, só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vaga Eu moro aqui, a outra ali No vai vem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me deixe presente o teu bis É Mais alto O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Valeu! Que o dia nascer feliz pra todo mundo amanhã Um Brasil novo Com essa rapaziada esperta Valeu! Valeu! Que o dia nascer feliz Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete e balança Meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas das suas salas Donas das suas salas Donas das suas salas Donas das suas salas Hoje segui a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo grana No paraíso perigoso No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete e balança Meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Bete e balança Por favor Me avise quando for embora O teu futuro é duvidoso Ainda ponto onde quer chegar Tchau, tchau, tchau Missão, tchau Se inscreva no canal Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa incomum Deixando escapar segredos E eu não sei em que horas dizer Me dá um medo Que medo É que eu preciso dizer Que eu te amo De ganhar ou perder Se engano É que eu preciso dizer Que eu te amo Tanto Perdi-me muitas vezes pelo mar Com o ouvido cheio de flores recém cortadas Com a língua cheia de amor e de agonia Muitas vezes me perdi pelo mar Como me perco no coração de alguns meninos Porque as rosas buscam em frente uma dura paisagem de osso E as mãos do homem não tem mais sentido que imitar as raízes sob a terra Como me perco no coração de alguns meninos Perdi-me muitas vezes pelo mar Ignorante da água Vou buscando uma morte de luz que me consuma Deverico Garcia Loaca Deverico Garcia Loaca Amor da minha vida Amor da minha vida Deverico Garcia Loaca 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 Agora um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Que por você eu largo tudo Vou desligar, roubar, matar Até as coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado, jogado aos teus pés Eu sou exagerado Agora um amor inventado Jogado aos teus pés Com mil vozes roubadas Exagerado Eu adoro um amor inventado Exagerado Vamos lá, rapaziada O meu prazer Agora é risco de vida O meu sex and drugs Não tem nenhum rock and roll Eu vou pagar Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Ah, pra saber quem eu sou Pois aquele garoto Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Agora assiste a tudo Eu quero uma pra viver Eu quero uma pra viver Eu ganho dinheiro cantando as minhas desgraças Comprar uma fazenda e fazer filhos Talvez fosse uma maneira de ficar pra sempre na terra Porque discos arranho quebram Amor Azul 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 A CIDADE NO BRASIL Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção, querida Em cada amor tu herderás só o cinismo Quando notares tais à beira do abismo Abismo que cavastes com teus pés Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina Em cada esquina cai um pouco a tua vida E em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção, querida Em cada amor tu herderás só o cinismo Quando notares tais à beira do abismo Abismo que cavastes com teus pés Em cada um é una terra Em cada um é moinho Os ignorantes são mais felizes Eles não sabem quando vão morrer Eu não Eu sei que eu tenho o encontro marcado As pessoas esquecem o que precisam fazer Eu não posso me dar esse luxo Faço tudo caber nos meus próximos poucos dias Todas as ideias que eu teria As pessoas que eu conheceria O que eu ainda fosse cantar Estou grávido Mas não posso esperar O tempo não para e a gente ainda passa correndo Eu fiquei aqui Tentando agarrar o que eu puder Ando fraco Tem um mundo ao redor que a gente nem percebe Estou ficando magro e pequeno para as minhas roupas Sinto que estou reunindo as minhas coisinhas Me concentrando Se pudesse guardava tudo numa garrafa Bebia de uma vez Penso no que vai ficar de mim Eu só se insistia Vida louca Vida, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca Vida, vida, vida imensa Ninguém, pai, nos perdoar Nosso crime não compensa Vida louca Vida, vida, vida breve O amor é o ridículo da vida A gente procura nele uma pureza impossível Uma pureza que está sempre se pondo Indo embora A vida veio e me levou com ela Sorte é se abandonar e aceitar essa vaga ideia de paraíso que nos persegue Bonita e breve Como borboletas que só vivem 24 horas Morrer não dói Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com um ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu amor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta, nas pedras do ar voador Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo No peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show Meu amor Invento desculpas, provoco uma briga Digo que não estou Vivo num clipe sem nexo, um perro, retrocesso Meio bossa nova e rock'n'roll Faz parte do meu show, faz parte do meu show Miwamu 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 Miwamu